e amigos essa imagem está aí para sustentar o texto para fazer vídeo aqui no meu software eu preciso de uma imagem qualquer então tá aí essa imagem do capacitor de tântalo que eu estou usando a imagem de um capacitor de tântalo né o que eu estou usando de um microfone por 16 volts na entrada de x super x por quê é porque o som ficou tão melhor assim não mas percebi um tipo de vantagem que me agradou primeiro o o tamanho posicionamento das lides altura do componente o fato de que eu aproxima a mão a do componente ele é menos sensível a a campo magnético externo então eu gostei assim achei a sonoridade levemente diferente isso aí muito provavelmente não é porque é de tântalo porque o fato de ser tanto tanto é simplesmente um dia elétrico é um material cerâmica tanto poliéster é de elétrico é um separador é um isolador entre as placas do capacitor eu não acredito que o dia elétrico em si ou material haja de alguma forma fazer o som ficar melhor ou pior então eu me agradei muito mais no problema estético muito mais no tamanho físico muito mais na menor captação de zumbido quando você aproxima a mão do combo do do componente muito mais da estética de ter um componente amarelo no circuito além do mais lembro-me bem numa experiência de quando era muito jovem que todos os os decks cassetes eram iguais até que surgiu um tal de na camisa 500 que era exatamente igual aos outros eu examinei na camisa 500 eu tive um eu vi que a cabeça era mesmo que os outros usavam os componentes eram os mesmos que os outros usavam o oscilador de baia tinha a mesma frequência as equalizações eram muito semelhantes aos demais equipamentos a única diferença que ele tinha que ele só usava capacitores de tanto e esse na camisa 500 tinha os um pouco melhor a partir daquele momento eu fiquei com uma certa suspeita de que talvez a os capacitores de tanto no seu conjunto poderiam ter uma transferência sonora um pouco mais fiel mas fiquei apenas desconfiado eu não consegui até hoje comprovar essa coisa e isso teoricamente é um contrassenso é um absurdo e testes foram feitos por dezenas e centenas de pessoas e normalmente se o seu valor de capacitância é igual você compara dois capacitores não se percebe diferença na que eu não sei se o seu valor de que o som vai ficar melhor eu não teria tanta certeza de sabe só que eu decidi pelo tanto na entrada já algum tempo fiz a encomenda da peça e já tinha alguns tantos aqui em casa fiz teste percebi que eles são menos sensíveis quando você aproxima a mão isso é muito bom componentes que não seja muito sensível a campos magnéticos próximos porque o teu corpo contém ferro na hemoglobina do sangue o ferro é um metal então todo o sinal da rede elétrica da fiação se irradia pelos cômodos da sua casa já que a fiação elétrica tem tensão alternada isso se transforma pelos fios é que vão trabalhar como antenas em e vão trabalhar como antenas os fios viram transdutores eles viram antenas e transformam modalidade de energia de elétrica em magnética essa energia magnética atravessa o seu corpo o seu corpo tem metal você se torna uma antena quando você doido do seu dedo se aproxima de certos componentes você induz o zumbido tanto que você encosta o seu dedo na entrada do ampliador vai que frequência essa é a frequência da rede e quem você é um gerador sim eu sou um gerador eu estou captando o sinal que está na fiação elétrica então componentes muito sensíveis a esse tipo de sinal eletromagnético é uma inconveniência e o eletrolítico ele é muito sensível a esse tipo de coisa achei esse componente menos sensível ao zumbido bom a outra coisa que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte eu tenho trabalhado muito a saúde ainda não está sem por cento é uma inconveniência para mim ralar dessa forma existem muitas encomendas eu só tenho condições e trabalhando muito mais do que deveria trabalhar que eu ainda estou em recuperação ainda estou anêmico e trabalhando muito mais que deveria trabalhar eu vou precisar de sete e dez dias para dar conta dos pedidos estão aqui então por favor não façam mais pedidos aguarda vocês fazem questão de fazer pedido com medo de perder a fila e eu a porra do velho morrer antes saibam que vocês vão esperar pelo menos 15 dias porque tem muita coisa na frente que estou fazendo tá certo tem já muito compromisso com muita gente todo dia chega um dois pedidos aqui é muita coisa para o meu ritmo de trabalho aqui é artesanal é um enfiando a pecinha uma por uma dobrando as perninhas uma por uma e solta de um por um e pega peça e procura peça e coloca na polaridade meu amigo isso aí dá trabalho e é muito lindo muito bonito para você que pega de vez em quando um me faz assim ai como é gostoso queria tanto que sei como seu caso que fica só espetando pecinha na placa é faz isso a vida toda faz durante quatro cinco anos todo dia toda tarde toda noite você vai ver até uma mulher muito linda muito maravilhosa mas que diga para você olha tem que fazer amor comigo sete horas oito horas nove horas dez onze doze menos um dia uma das tarde três até essa mulher linda depois de uma semana que não quer mais saber entendeu então por favor dá um tempo aí tem a consideração de não vir com tanta pressa e se vier com peça já fica sabendo em espera de pelo menos quinze dias eu agora eu tô igual o o líder o líder diz que demora para entregar porque pô tem que lixar madeira tem que cortar a madeira a diferença é que eu tô entregando e o pessoal diz que no passado o líder não entregava eu acho que que ele já deve ter resolvido os problemas espero que sim tá um abraço para todos